A CIDADE NO BRASIL Quem é a garota? Oi! Sur de Tosdóter! Tosdóter? Ela é minha amiga! Tem Heriar na esquerda! Turji, você luta bem! Meu pai me ensinou! Isso está claro! É, então! Obrigada! Desculpa ele! Ele não... Eu sei! Atenção! Ataque por trás! Caralho! Deixe seu forte! Foi eu! Silvio, o que é isso? Eu achei que o Ragnarok ia ajudar a gente! O que resta da criatura está incompleto! E ela não pode cumprir seu propósito! Cuidado atrás de você! Atenção! Espera! Para onde o Sindri foi? Ele fez a parte dele. Agora é quando o escuro. Estou! Estou ouviu! Não! Mexa! Não! 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 Vai querer, cara? Desculpa! Abricão! Cuidado, você está cheio de bifrost! Olha a sua direita! Desculpa! 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 Vai, Frost! Atirei! Vai, Frost! A grande morada. Temos que ir pra lá. Não quis ouvir. Isso talvez não seja o nosso maior problema. Vá até a sua irmã. Detenham o Agnarok. Essa luta é minha. Mas eu posso só. Leve o Atreus e a Váscara e não olhe pra trás. Meu filho confia em você. Então eu também. Eu já cansei de você e do seu filho. Chega desses joguinhos de merda! E dessa vez... Eu posso matar você. Não temos que fazer isso. Temos sim! Nós somos assim. Eu aguento. E você? O rapaz acha que se mudou. Para com isso e prova de sim. Chega de conversa. Tire e morra. Não é o bastante. Só isso? Não perde o controle, cara. Eu sei. Você é assim porque o pai de todos quis. Você tem escolha. Vocês todos vão morrer. Abre os olhos. Sua família está sendo destruída. Chega! Não haja como se me conhecesse. Você atacou a minha filha. Não. Eu não. Você trouxe isso pro meu lar. Pra minha família. Muitos. 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 Ainda não vai ser eu! Thor, não é isso que a turguia... Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo estava bem antes que o Loki aparecer! Vindara! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Thor, escuta! Não quero escutar nada de você! Vai logo! Odinam! Cala essa boca! Cala, levanta! Levanta! Ainda não vai ser eu! Toca, não é isso que a podia! Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo estava bem antes que o Loki apareceu! Ai, essa doeu, cara! Ele quase me convenceu! Levanta, bicho! Vai logo! Ainda não vai ser eu! Não é isso que a podia! Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo estava bem antes que o Loki apareceu! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Tom, me escuta! Não quero escutar nada de você! Tô, Jano! Caras da porta! Vai logo! Não! Ainda não. Ainda não! Que porra que você está esperando? Sua filha. Meu filho, a chama de amiga. Se tentar machucar ela. Eu não vou. Você não sabe o que eu fiz? Sim! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos. Nós somos destruidores. Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores. Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala. Você não pensa. Eu penso. Você mata. É bem simples, porra. A Sif tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai. Pegue o martelo e mate quem eu mandar. Não. Eu não queria isso. Eu não queria nada disso. Turd, isso é culpa deles. Eles fizeram isso com nossa família. Turd! Parece que eu tenho que fazer tudo aqui. Seu próprio filho! Sua neta! Por quê? A última fica bem. Eu a salvei. Já o nó vai depender de vocês. Vocês o puseram contra mim. Vocês puseram todos contra mim. Seu filho! Você vem até aqui e põe minha família contra mim? Você começou essa luta? Não, não. Tudo isso começou antes de vocês chegarem. Você não é ninguém. É uma fraga. Matador de deuses. É isso que você diria? Não, não é? Seize! Seize! Ataque por trás! Ataque por trás! Ataque por trás! Foda! Então... Isso era tudo o que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Devem ter conseguido! O que... Na verdade, ainda não, Odin. Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei muitos infernos pensando no que eu te diria enquanto visse você dar o seu último suspiro. Mas agora... Percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sobre mim você não exerce mais nenhum controle! Essa é a minha freak. Esqueci como fica linda com asas. Ah, meu marido... Você sempre buscou conhecimento, não é? Agora você vai aprender o que é perder. Tudo! Curve-se a sua rainha! Eu sempre te amei, sabia? Você nunca amou ninguém! Pai? Freya? Você conseguiu, Loki! Não, não, não. Chega de lutar. Não. Isso não importa agora. É o seu momento, Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino. Campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação. Desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Você nasceu pra isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Não! 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Seja. Atacar! Você esperou muito tempo por isso, não é, Frick? Eu também! Tarde demais pra isso! Foi! Calma! A escolha é! A escolha é me fusta! Insta! A escolha é sua luta! Não! Mas nada! A escolha tá... Três contra um, é? Também tô aqui, desgraça de todos. Do que me chamou? Essa é pelo Brock. Desgraça de todos. Desgraça de você! Não entende! Não! Você estragou tudo! Tudo que eu fiz! Tudo pelo que eu matei! Eu só queria respostas! Desgraça de todos. Você tem que me ajudar, Kratos! Você estragou tudo! Tudo o que eu fiz! Tudo pelo que eu matei! Eu só queria respostas! Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido! Por que fez isso? Responde, Loki! Por que você fez isso? Eu só queria respostas! Você é sustentável! Você é sustentável! Não entende! Eu não entendi! Você é sustentável! Vida! Posso! Era nossa chance, Loki! Eu poderia ter minhas respostas! Poderia saber a verdade! Você tirou isso de mim! Eu poderia ter melhorado tudo! Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos! Você não se importava com os reinos ou comigo! Só com você! Você destruiu tudo! Meu lar, minha família, meu reino! Você fez isso! Suas escolhas! Matou seu próprio filho! Não foi escolha minha, não tive uma! Sempre tem uma escolha! Você tem que parar! Se quiser, você pode ser melhor! Não, não posso! Eu quero saber o que vem a seguir! Eu nunca vou parar! Por que eu tinha que dizer isso? Sovna! Anfra! Tessu! Sovna! Hedam! Sovna! Sovna! O que a gente faz com ele? Eu jurei Que eu nunca tiraria de você A escolha entre a vida e a morte Eu esperei tanto Por esse momento Mas agora que estou aqui Não preciso disso para ser completa Paramos a loucura dele É tudo o que importa É isso que ele merece É o Ragnarok Ele chegou Hora de ir! Mas ir para onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante Tá, venham! Rápido! Você tem que ir Réia! Está na hora! Não! Não! Atras! 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 Não tenha medo Não importa o que aconteça Estarei aqui Mas esse é o seu caminho Continue Continue E vai chegar Onde você tem que estar Mãe? Aí está ele Acorde, Deus Acorde Que bom que voltou Para nós Oi Cadê Cadê o meu pai? Em algum lugar Aqui no abrigo Ele vai gostar De te ver Valeu É Cadê A CIDADE NO BRASIL